Quem abre? Boa tarde a todos. Quem vai começar? Eu. Então, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente vai dar início a mais um encontro, dessa vez muito especial, do nosso grupo Companhia da Leitura. Agora, nós vamos conversar hoje sobre esse livro aqui, O Elogio da Sede, do cardeal José Tolentino Mendonça. E nós... Eu disse que hoje é um encontro especial, porque nós temos aqui uma convidada de honra, que é a irmã Maria Ana de Jesus, da Ordem das Carmelitas Descalças, que está aqui junto conosco, que é uma ocasião bem especial, inclusive, porque nem sempre tem condições... Monja reclusa, então nem sempre tem condições de participar de eventos abertos. Então, a gente está muito contente aqui e, na verdade, a participação dela se deve também ao fato de que foi através dela, foi por recomendação dela, que nós tomamos contato e conhecemos aqui a obra O Elogio da Sede. Então, por isso que acabamos também convidando, e deu certo que ela participasse aqui conosco desse nosso encontro. Então, a gente agradece muito, viu, irmã? Sim, graças a Deus. A sua presença, a sua indicação. E eu gostaria de já começar pedindo para uma apresentação sua, ou uma indicação, quer dizer, o que a senhora achou de interessante no livro e o que esse tema da sede tem a ver para a senhora, que faz essa experiência monástica, mas também para nós hoje, nas circunstâncias que a gente vive. Eu reli a obra, já é a terceira vez que leio o livro, e foi muito providencial a releitura dessa obra. Eu me recordo de um processo. Eu sou monja de clausura, então não é habitual que eu tenha que sair da clausura por algum motivo, né? A não ser que é uma questão médica, que é o mais habitual. E um dia eu havia comungado e fui acompanhar uma irmã no caminho para ir fazer um exame médico e eu fui surpreendida muito fortemente de fazer a experiência de permanecer em silêncio na rua. Eu não falei para ela, foi no caminho todo, a gente ia acabar de comandar, não falou nada, eu falei não, mas foi muito forte que eu me pus a ver. Aí eu entro na história do livro, né? Me pus a olhar, a ver, a enxergar ali o que eu estava percebendo no olhar das pessoas, né? Nas expressões sociais. E percebi, assim, muitos olhares tristes, desmonteados, desarranjados, desabitados, desgastados, enfim, tanta coisa, né? Eu fui percebendo que muitas expressões falavam de uma grande dor, né? Muita gente caída na rumba, enfim. Eu enxergava ali uma sede, uma sede muito grande. Mas ao mesmo tempo, eu estava na leitura desse livro, né? Então foi uma experiência tão forte que eu quis partilhar com vocês, que me permita, né? Essa partilha. Porque naquela experiência de ver pessoas distantes do seu eu profundo, fungo, pessoas imersas num grande deserto, inconstitucidoras de uma grande ferida, eu também me vi ali inserida nesse processo, né? Também nesse território superimerso, que eu carregava também comigo uma grande ferida, uma grande sede, um mundo puro, fragmentado, quem sabe também desmonteado. Me inserida num processo de busca de retirância também, um processo de sede. Aí eu vi que o livro estava a nominar muita coisa em mim, né? A leitura, né? O processo de confronto, estava a nominar muita coisa do que acontecia dentro de mim também. Como eles carregavam essa ferida da sede no olhar, eu também carregava essa ferida da sede também no meu olhar e no meu coração. Então o tema do livro, ele se insere, assim, infatmente também na nossa tradição carmelitana. Porque Santa Tereza falava muito do simbolismo da água e da sede. E a samaritana sempre foi um dos símbolos prediletos dela, né? Nos escritos místicos. E ela propõe a samaritana para São João da Cruz como a grande buscadora de Deus. Então fui me recordando, fui, eu gosto quando eu faço uma leitura, poder fazer essa ponte, esse elo com o meu carisma pessoal de monja carmelita, espiritualidade carmelitana. E fui percebendo esse elo profundo, né? Esse elo profundo do que acontecia em mim, a leitura do livro, e o que a tradição carmelitana também dizia, né? O livro é forte, né? O livro arrasa a gente interiormente, né? Nos põe em contato com o nosso profundo, né? Com essa essência verdadeira que se esconde no coração. E ele me chama muito a atenção, né? Já no poêmio, né? Dá-me de beber, né? Que é um pedido que vai causar perplexidade, um pedido que vai causar espanto, que vai causar um grande assombro. Porque a gente que ruma até o poço, a gente que está lá pedindo para beber, né? Nós que nos abenramos da ponte. E, no entanto, chega aí e ele diz, né? Dá-me de beber, né? Com isso, né? Realmente um espanto, uma perplexidade, né? O autor é muito feliz em poder expressar essa experiência emocional do momento. Eu gostei muito de uma frase que o cardeal diz, a sua sede não se materializa na água. Não é de água a sua sede. Ele tem sede de tocar as nossas feridas, as nossas sedes. Contatar os nossos desertos. Isso é forte, né? Isso mexeu muito comigo, sempre mexe. E a experiência de perceber que sempre é Jesus que chega primeiro ao poço. Ele inverte a lógica, né? Parece que Deus gosta dos avessos. Eu sou muito confeçoada da poesia, né? Então, eu percebo que o poeta é assim, ele gosta do avesso, gosta dessa expressão daquilo que está submerso, que está escondido. E eu vejo que a lógica de Deus é outra, né? Aquilo que o cardeal falava do aprender, é desaprender, Fernando Pessoa. Porque ele nos reconstrói e nos reestrutura, pedindo, vindo até nós, que somos indigentes, pedindo a nós, miseráveis, assim, na nossa condição atual humana, que é precária, ele pede, ainda assim, da ame de bebê. Então, eu consigo enxergar isso no meu coração, né? E a palavra também do Apocalipse, é muito bela, né? O que tem sede, aproxime-se, né? E adiante disso, a gente percebe que carregamos no íntimo da nossa alma muitos obstáculos internos, travas, bloqueios, tantas coisas, né? E fica em aberto esse desejo, a loujura, a ausência. Porque há essa abertura para esse mistério maior, mesmo, essa abertura do desejo, né? São João da Cruz fala muito na tradição caminilitana que a aridez ela é mais sinal de presença do que de ausência. Então, o desejo em aberta, ferida aberta, ela é sinal de presença. Por isso que eu falava, né? Deus parece que gosta do avesso, da resistência, né? Gosta de contar com um caminho que não é muito habitual, né? E esperávamos que a sede e a carência, nós esperamos sempre isso, que fosse um assunto que já esteja concluído, resolvido, superado dentro de nós. Mas dentro de nós há muita incompletitude, muita lacuna ainda, né? E o Carjal falava da dor antiga que custa para todos nós encarados. E é uma soma dor que nos esgota, que nos faz sentir o limite, que nos faz sentir o infinito vazio, a inquietude e a insatisfação por Deus. E é nessa condição que o Senhor nos pede, nome de bebê. Eu gosto muito daquela frase que o Cardinal Paulo da Poetisa ele diz, é pela água que se aprende a sede. é pela sede que se aprende a água, né? É pela sede que vai se aprender a água. A sede é a privação, a água, o eterno, a sociedade, a presença. Então, a sede vai nos ajudar, ou seja, as dificuldades da vida, o sofrimento vai nos abrir, tem a função pedagógica de nos abrir a plenitude. E me chama muita atenção também no livro ele falar dessa possibilidade de acudirmos mais ao nosso sentimento, à nossa interioridade, à expressão emocional da nossa fé também, por que não, né? Os afetos, essa riqueza desse mundo interior, nossa fé deve ter carne, deve ter sangue, deve ter veia, deve ter um rosto, a nossa fé não é algo dissociado da nossa vida, mas deve nos levar assim a perceber a riqueza do nosso mundo afetivo, do nosso mundo emocional, que vai incidindo no nosso olhar, na nossa fala, na nossa maneira de se expressar, na nossa maneira de amar as pequenas coisas de cada dia, eu vejo isso como um processo de maturação espiritual, maturação interior. É muito bonito também o livro que me chamou muita atenção, Clarice Lispector, escritora que nasceu na Ucrânia e viveu no Brasil, praticamente sua vida toda, e aquela experiência de ir até o Jardim Botânico, a experiência de estar ali para olhar, para ver, para sentir, para viver. Nossa, aquilo é lindo demais, né? Aquilo realmente para mim, depois, eu tenho 22 anos que estou no Carmelo, para mim a essência da minha vida espiritual, a minha vida de oração, nesse crescente que usamos lá e possibilitando com a graça, pela ação da graça, a experiência de olhar, de ver, de sentir, de viver. São João da Tuz fala da atenção de amor, a oração é a atenção de amor, Santa Madre Teresa de Jesus falava que a oração, ela não é pensar muito, não é verbalizar tanto, mas é amar muito, então, essa experiência intuitiva do mistério, que foi a experiência feita por Clarice Lispector ali, na sua dimensão de desejo, de sede, de abertura, né? Então, a oração de atenção amorosa, né? São João da Tuz tanto ensina e que vai de encontro com a sensibilidade interior dos poetas, dos escritores, dos artistas, né? Dos buscadores de Deus. Então, a sabedoria do amor, né? A vida espiritual é a experiência do coração. Isso também é muito forte o autor nos conduzindo a essa reflexão e reencontrar o desejo através dessa itinerância e dessa abertura ao mistério. Uma condição simplificada da nossa existência, do nosso cotidiano, daquilo que é simplesinho no nosso dia a dia, né? Ter um olhar amplificado, um olhar que é capaz de ver, de enxergar as pequenas coisas, nos falar de Deus. É uma experiência do cotidiano transfigurado. Os padres antigos gregos da igreja falavam dessa luz tabórica. A experiência do olhar que é transfigurado. O tabó, né? Transfiguração, por isso que eles falavam a experiência da luz tabórica. Os antigos padres gregos, principalmente nos montes, no Monte Aos, falavam disso. Então, tudo isso nos coloca nesse fluxo profundo da existência, dessa oração que é vida, que, como eu dizia, tem uma carne, tem rosto, tem meia, tem sangue, porque ela é vivificada como uma mão maior, né? A mística do cotidiano, portanto, das pequenas coisas, São Terezinha falava também muito disso, e o autor, o cardeal José Polentino, reforça muito esse ideário profundo, né? que se inserem nessa condição nossa de itinerância. E também os poetas, né? Manuel de Barros, Adélia Prato, falam muito do cotidiano, a gente está aqui com professores de literatura, né? Sabem melhor, muito melhor do que eu tudo isso, né? E é uma experiência muito forte, porque quando a gente tem a tentação de renunciar a nossa sede, a gente, ou seja, essa abertura, esse desejo, a gente começa a morrer. Para terminar a minha colocação, eu me recordo de uma leitura que eu fiz por volta dos onze, aos doze anos que tem a ver comigo, com o tema que me arrematou a ideia do cardeal dentro do coração, né? Foi o sermão do padre Antônio Vieira. Eu não me lembro se é o sermão do mandato ou o sermão da sexta-gésima. Acredito que seja um desses dois, né? A minha memória que faz uma leitura que era no começo da minha adolescência e me chamou muito a atenção e causou um espanto, né? Eu já amava os livros, a poesia, a literatura, desde que eu me entendo por gente, né? E o padre Antônio Vieira, ele vai sentar Jesus na cruz falando, eu tenho sede, né? Naquele momento lá no alto da cruz. Só que o padre fazia uma colocação oratória assim que causou perplexidade. Isso é amor e de saciedade a sede. Aí eu falei, nossa, né? Por que o padre tá querendo chegar com isso? É amor de Jesus falar assim porque ele tá querendo saciedade da sua própria sede. Fazer toda uma reflexão lá com uma beleza literária imensa, né? Mas, é, eu achei muito, muito bonito, muito forte a ideia porque ele coloca que Jesus sabia que não seria dar a ele a água. Porque, e também, da mesma forma, ele sabia que a Samaritana não iria dar a ele de beber. Não iria dar nada pra ele nesse sentido. Porque ele conhece a nossa indigência, ele conhece o nosso lado noturno, o nosso lado dispersivo, né? Mas, sabia que iria cumprir a profecia do Salmo 68, né? Deram em fé como se fosse o alimento e minhas sejas ofereceram o milagre. Então, Jesus fala como sejas, mas ele sabia que não seria dada a água. Então, o padre Antônio Vieira lhe sugesta de imenso amor de Deus por nós. Ele disse, tenho sede. Jesus disse, dai-me de beber. Será que estamos em condições de saciar a sede do Senhor? Ele sabe que somos pobres e temos as mãos vazias, mas ele vem a nós e nos pede e não desiste de nós ainda que ele conheça a nossa ativação, a nossa solidão e a nossa indigência. Então, o livro veio reportar isso em mim, né? Essa reflexão na minha oração, agora desde o início, eu acredito que desde a quarta-feira de cinzas eu estou a ler e a rezar o elogio da sede. E a reflexão do que incide em mim é justamente isso. Eu ofereço essa reflexão com simplicidade de coração, acreditando que todos nós somos buscadores deste mistério com o amor de Deus. Muito obrigado, irmã. Tem tantas coisas, a senhora abriu aí tantas questões, né? Começando por essa sua experiência de saída do mosteiro e vendo o rosto das pessoas tristes, né? Foi como a senhora começou, né? Eu fico muito impressionado e acho que esse livro me ajudou a retomar esse aspecto porque parece que a gente e eu vejo essa tendência essa tentação vamos dizer em mim, né? A renunciar à nossa sede ao nosso desejo e viver isso de maneira pouco consciente e se empenhar pouco com isso e o resultado é esse, né? Quer dizer, é uma vida menos intensa e também é uma vida de fé menos intensa, né? Eu, esses últimos dias agora quando a gente estava já preparando o encontro depois de ter lido aqui o livro e tudo eu vi uma colocação uma breve colocação do Papa se eu não me engano foi na quarta-feira santa na quarta-feira de cinzas que ele estava falando da assédia do pecado da assédia da indiferença e como é verdade isso na cultura de hoje como a gente vive de maneira quer dizer fica indiferente as coisas parece que nada nos toca e portanto a gente não se envolve não vive verdadeiramente nada, né? E aí a fé como a senhora estava falando perde a veia perde as veias a carne o sangue, né? Porque a fé tem que ser algo encarnado, né? E tem que dialogar com essa sensação de falta outra coisa bonita que a senhora disse, né? A aridez não é sintoma de falta mas de uma presença Sim frequentemente a gente não vive assim, né? Então eu agradeço muito aí pela colocação não sei se a senhora quer comentar alguma coisa dessas que eu falei ou se alguém tem aí outras observações O Carmelo a gente vive todos os dias essa dimensão realmente de provar essa essa condição da ação transformante de Deus que às vezes acontece de modo inesperado, né? Por que não a ausência? A Madre Teresa de Calcutá passou 50 anos assim, né? Nessa experiência de ausência mas era empapada de uma presença imersa no mistério com poucos Eu eu quer falar, Elieandra? Fala, depois falou Tá sem som Desculpa é super rápido Silvia mas é que eu fiquei muito impressionado irmã com essa que é o que a gente tá trabalhando na escola de comunidade o senso religioso que ele fala justamente que todas as coisas remetem mais além né? Ou seja que essa essa sede que eu sinto remete no fundo uma a necessidade que não está na própria na própria materialidade ou na coisa que se deseja mas ela sempre remete mais além porque se a gente ficar só no objeto mesmo a gente acaba justamente a solidão e a tristeza que a senhora relatava é fruto disso né? De não dar esse passo de ir além da própria coisa e a outra coisa que eu ficava muito impressionado justamente é esse de que quando a senhora falava da oração como gesto de amor que no fundo é aquilo que a gente também sempre entende que a oração é o reconhecimento de uma presença né? Ou seja por isso é justamente afetivo porque é o reconhecimento dessa presença eu vou colocar a Silvia aqui que ela quer falar Silvia pode falar não precisa me pôr aí não tá bom aqui não calma achei acho que ele diz no livro uma coisa que eu identifiquei que achei bonita e que não é fácil reconhecer a sede né? o desejo não é fácil porque dói né? porque é uma ferida essa situação de incompletude de mendicância né? que a gente tem a sede que não consegue saciar né? e eu tava pensando muito na na situação dos dos meus alunos né? das minhas aulas é eu tava eu tô dando aula uma das disciplinas é ética e cultura contemporânea e eu parto de um texto de um professor foi professor de alguns aqui lá o professor Jean-Louis Launde e ele começa o texto dizendo que a ética é o ser do homem e que hoje a gente que a condição humana é uma condição de esquecedor a gente quer quem a gente é né? e o trabalho é de sempre de poder retomar e lembrar dessas questões fundamentais que nos constituem né? e aí o Dom José Mendonça diz o seguinte que nós somos chamados a reconhecer essa humanidade esse desejo essa sede e agradecer por ela né? nossa que coisa né? a gente tá num mundo que a gente vive muito esquecido então quando eu falo pros alunos vocês acham que é isso que acontece? que a gente esquece de quem a gente é? eles falam é isso mesmo o tempo todo a gente tá preocupado com outras coisas né? a gente fica muito distante da gente mesmo e de como como é fundamental a gente ter espaços onde a gente lembre disso né? onde a gente retome essa condição e aí eu fiquei pensando duas coisas que eu queria que a gente pudesse comentar uma é como te ouvindo falar da experiência de oração assim encarnada de carne osso sangue veia né? e essa experiência do amor né? a oração como essa mendicância que ele fala como um ato de amor esse desejo de oferecer tudo a Cristo né? dá-me de beber né? ele fala eu quero que Cristo quer entrar na nossa vida né? quer entrar nesse coração quer entrar nas dificuldades né? quer entrar na correria então fiquei pensando a gente se dá conta dessa sede desse desejo é uma oração é a condição pra oração pra viver esse diálogo essa mendicância esse pedido e a outra coisa que parece uma contradição né? como uma coisa tão essencial que a gente quer tanto lembrar quem a gente é como é que a gente não lembra? né? ontem a gente tava participando de um encontro de escola de comunidade que tava vindo essa questão né? quer dizer a sede é tão fundamental né? a sede a fome do ponto de vista físico a gente começa a passar mal né? mas do ponto de vista espiritual parece que a gente pode renunciar como a gente tava falando e a gente vive menos né? então eu queria conversar um pouquinho parece um paradoxo né? uma contradição é tão essencial mas a gente tem a tentação de esquecer ou de renunciar tem um verso de João Paulo II ainda quando acredito que ele nem um cardeal era ainda padre oitilo simplesmente né? e ele fala que nós estamos constantemente expulsos de nós mesmos mas no entanto depois eu até te anoto inclusive pra te ver mas no entanto é constantemente chamado a aprofundar por mais que ele esteja expulso de mim mesmo mas é constantemente chamado a aprofundar eu fazia o meu retiro e o pessoal agora até te falei que ele estava de retiro e eu fiquei estudando o livro que eu gosto muito e pra mim desculpa te interromper desculpa te interromper eu fiquei curiosa como é que é um retiro de uma monja de clausura como é que é? a gente se afasta por dez dias dos dados comunitários e a nossa vida é entregue totalmente a oração a leitura espiritual reclusa mais reclusa ainda a gente põe um belo no rosto né é bem diferente assim mas é um tempo muito, muito propício eu repus a estudar um livro que há anos estou estudando porque ele é muito difícil um professor de literatura deve saber a divina comédia ele tem todo um simbolismo imaginário fabuloso mas que requer uma atenção que requer uma iniciação e um aprofundamento e me chamou muita atenção porque eu também estava lendo o elogio da sede que fala que nos três livros inferno purgatório e paraíso termina com a palavra estrela eu não sabia disso aí o cardeal explica estrela sidera no latim e na raiz da palavra desiderio desejo abertura então no fim de tudo no fim de toda nossa peregrinação está em aberto sempre o desejo eu fiz essa 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 associação de uma ideia com a outra do elogio da sede com a experiência além do mundo do poeta Dante com o poeta Virgílio e outros personagens que acompanham ele nessa experiência além do mundo nessa experiência imaginária tão forte tão simbólica mas que também nos fala da sede dessa abertura desejo do coração nós sempre desejamos algo mas não é as coisas desse mundo que vai associar a nossa sede não são não são coisas desse mundo pode dar um pequeno alívio mas não associa é realmente a nossa condição de de desejo de Deus mesmo desejosos por mistério a transformação de amor que os místicos falavam é só isso é só essa plenitude que pode transformar a pessoa é uma ação dentro de nós que luta no íntimo da nossa alma é esse resgate interior da nossa condição e essa posse do amado o cântico dos cânticos tem uma linguagem belíssima também a expressar essas realidades místicas da alma sedenta do encontro da posse mas ainda assim por mais que busquemos São João da Cruz fala onde te escondestes amado e me deixastes com o genito como sergo saístes deixando-me ferido saí por te clamando mas já eras então é é o caminho para a transformação do amor sempre é um caminho a gente volta ao tema da ausência que experimentamos na nossa carne humana no nosso coração na nossa interioridade essa ausência mas é uma ausência que não nos permite desistir do caminho da vida essa na vida de uma carmelita isso que eu estou dizendo é o nosso pão de cada dia nós nos aprofundamos nessa mística dessa interioridade dessa busca de Deus que tem prefigurada no cântico dos cânticos do livro que fala tanto dessa busca pelo amor pelo amado e é a nossa condição desferes que estamos a caminho é isso alguém mais? eu acho bonita essa ideia de que o desejo nos põe também em caminho a gente tantas vezes vive eu estava olhando aqui agora uma outra passagem do livro que me chamou atenção ele fala do do filho pródigo é como as vezes a gente o filho pródigo e a gente né nós confundimos o desejo com o capricho e é um desejo que não tem não desemboca em nada né um desejo que é um mero capricho e como que isso não nos ajuda a caminhar de volta pro pai né como que a vida fica travada né toda 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 a questão que ele discute aqui pra mim ficou muito bonita o ponto de partida dele é muito forte né que a senhora também chamou atenção disso na primeira fala né é sempre Cristo que que vai até o poço né nos encontra lá às vezes a gente tá lá também sem se dar conta do que tá fazendo né sem perceber o que a nossa sede né mas ele vai até o poço ele vai até a gente e e muitas vezes é nos nos tira dessa dessa distração ou desse desse dessa cisma é inconsequente com caprichos né e aponta o que é que realmente nos corresponde né a senhora falou também dessa coisa das estrelas que é muito bonito que ele diz né desejo desiderium né sidera estrelas né é algo que aponta pro infinito né aponta pras estrelas né e frequentemente a gente fica só no no âmbito do capricho quer dizer do imediato do pequenininho né e como que isso daí é o que nos determina e frequentemente a gente não sai muito desse plano né e me impressiona como que ele sempre aponta né pra nos ajuda a lembrar né que o nosso desejo aponta pra algo muito maior mas como isso como também parte 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 é iniciativa de Cristo né porque não depende só da minha capacidade de lembrar de retomar mas ele me ajuda a perceber e a encarar isso com serenidade com seriedade né eu achei muito bonita essa esse ponto de partida dele aqui né depois tem todo o desenvolvimento que ele faz ele diz a gente tem que aprender o que que é o desejo etc mas o ponto de partida é Cristo que vem até mim e diz dá-me de beber quer dizer é o desejo dele de me de me encontrar né sim há uma condição viciosa na nossa existência a sabedoria monástica antiga ela vai muito de encontro com esses caprichos né que hoje ele chama de caprichos mas que são paixões né patologias da alma o Cajal encena isso no livro né ele cita em Vagre Ponte por Cita Cassiano é interessante a história de Vagre Ponte tem falado disso sobre essa figura da igreja antiga tão viciado aqui tem que falar sobre isso e a Vagre foi um homem que errou seriamente na sua vida né vivia em Constantinopla e cometeu um erro sim moral muito sério muito grave e teve que deixar isso foi Constantinopla que eu queria ele até como cessou e teve que deixar foi pra Palestina encontrou uma figura famosa no cristianismo antigo a Melânia e o Filho o Filho era amigo de São Jerônimo e Melânia foi uma grande monge uma das madres mães da igreja antiga figura de Iraque e um ser junto ao outro das obedeiras e aí eles indicam o caminho do Egito pra que ele vá até o deserto do Egito né e a partir do ego ou seja a compulsão do ter a compulsão do prazer a compulsão do consumismo né a partir daquilo tudo que que era patológico na alma de Evagro né uma série de elementos que quando ele viu Constantinopla ele se viu no desejo da posse no desejo do prazer no desejo de tantas coisas né que dispersou totalmente o profundo a essência da natureza dele Evagro com essa experiência de dor se encaminha ao deserto se encaminha até o deserto e ali ele vai fazer um tratado de como reconquistar a saúde da alma então no nosso mundo contemporâneo né o consumismo o desejo desordenado os caprichos né como o senhor falou muito bem nos rompe né é uma ruptura interna dentro do nosso coração na nossa interioridade é uma fragmentação muito muito forte porque nos apegamos às coisas e o nosso ser fica vazio perdemos o sentido da existência perdemos o sentido das coisas eu vi lendo um pouco como Evagro viveu eu vi a necessidade assim como a solidão a solidão dolorosa né solidão de um que pedia misericórdia pra Deus como a solidão ela é benéfica e ela vai transformando a pessoa por dentro depois ele foi um mestre de almas escreveu tratados fazendo que lega pra igreja a primeira lista dos vícios capitais depois Cassiano depois do Papa Gregório Magno vai acomodar em sete vícios eles falavam que eram oito vícios capitais na história da igreja mas foi a partir de uma grande dor que ele pôde conceder uma palavra àqueles buscadores de Deus buscadores do mistério uma palavra de redenção redimir a pessoa por dentro na sua até falam os psicólogos apreciam muito aquela visão do humano que Evagrio conseguiu atingir mas ele teve uma sede desnorteada no início e depois a sede dele se transformou na sede do mistério da sede de Deus então é importante nos darmos conta de qual é a nossa ferida custa como a Silvia falava encarar a nossa sede custa muito mas a partir dessa ferida dessa nossa sede daquilo que em nós ainda não é lá muito equilibrado os brevos falavam da metriotes o equilíbrio da alma aquilo que em nós ainda não está muito equilibrado pela graça é esse caminho de transformação de redenção do coração a partir da ferida a gente pode encontrar a redenção por isso que Jesus se apresenta com as charlas gloriosas essa imagem ela sempre me disse muito Jesus se apresenta assim como ressuscitado as charlas gloriosas para ensinar que as nossas feridas podem ser também transfiguradas passar por esse processo dessa ação transformante o senhor falava muito acertadamente desses caprichos nós somos imersos em uma série de tentações de patologias da alma se não tivermos a atenção interior a atenção interior ao amado que o senhor manda cruz dizia santa elisabete da trindade que é uma grande início da carmelita ela falava desse despertar interior e precisamos disso sim porque senão a gente vai viver simplesmente uma existência superficial e não vamos chegar à essência das coisas não vamos chegar à adega interior onde se bebe do amado também é uma imagem que o senhor manda cruz empresta do prático dos práticos Cecília precisa ligar seu microfone boa tarde irmã boa tarde quero dizer que eu estou muito feliz de encontrá-la porque a Silvia se tornou muito repetitiva depois que a encontrou ela não para de falar da senhora então e eu estou achando que ela tinha toda a razão e também queria agradecer muito a Abadess e a senhora por estar nos encontrando hoje dessa forma no meio da quaresma não sei se isso é bom para a quaresma de vocês mas para a nossa está sendo maravilhoso queria aproveitar também para dizer já que a senhora gosta da Divina Comédia depois a Silvia vai indicar tem um amigo nosso italiano que deu já aulas maravilhosas pelo Youtube sobre a Divina Comédia eu estou vendo um embrilho eu estou vendo isso isso não está gostando muito irmã? muito muito estou na quinta aula ainda mas eu chego lá claro temos tempo graças a Deus mas por fim só queria fazer um comentário sobre o livro do qual gostei então agradeço a indicação a senhora pode fazer outras tá bem? e esse trechinho aqui é um trecho bem pequeno da página 68 que diz assim a sede que atravessou Jesus até o seu âmago que ardeu nele desde as entranhas diz São Bernardo é mais dolorosa que a própria morte eu fiquei muito empacada porque eu pensei como eu posso desprezar um amor aspas de um homem como esse né de um ser como esse que que me deseja de tal maneira que o meu não é mais doloroso que a própria morte então eu não imaginava uma intensidade nem de dor para o meu Deus nem de amor tão intenso como aparece nesse trecho que me me chamou muita atenção era isso muito obrigada irmã amém é São Bernardo tinha uma alma de fogo né sermões ele fez 86 sermões na badia de Claraval sobre o cântico dos cânticos e ele chega a uma uma concepção do mistério que poucos autores místicos é chegar é uma mística afetiva inteiramente afetiva então ele de uma certa forma nos abre um pouco o olhar para entendermos a dimensão do amor de Deus São Bernardo ele teve um papel fundamental na igreja meditual e legou esse esse tema assim de colocar a nossa atividade o nosso emocional ao serviço do mistério né então ele foi capaz de ver coisas muito profundas isso que a senhora disse é muito muito providencial porque os escritos dele eu já tive a oportunidade de passar um pouco mais distante de 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 me aprofundar um pouco nos escritos e na vida de São Bernardo e também fiquei muito assombrada com tudo né nos permite perceber muita coisa do amor da profundidade da grandeza do amor de Deus eu eu estou me lembrando aqui enquanto a gente está conversando de uma passagem na vida de Dom Jussani em 1998 quando teve um encontro com o Papa João Paulo II na prata lá em Roma é com os movimentos né e lá o o Dom Jussani falou que Jesus era o homem mendicante do coração de Deus e o coração de Deus mendicante do coração do homem é assim mesmo Elie André não sei se eu falo direito o verdadeiro protagonista do mundo é o isso que você falou é isso ótimo não fala tudo que você fala muito melhor que eu não não tem o texto aqui o verdadeiro protagonista protagonista do mundo é o homem é o mendicante o homem mendicante do amor de Cristo e Cristo mendicante do amor do homem é muito bonita essa imagem né que a gente carrega estava lendo agora a Cecília falando do São Bernardo né do amor e você também dessa mística afetiva me lembrou muito disso né que está no centro da história de cada um de nós mas também da história dos homens da história da igreja da história da salvação do mundo esse coração mendicante né nosso e de Deus por nós e eu uma coisa que me impressionou muito também no livro é que ele fala que esse desejo você também citou irmã fala do desejo como nunca terminado a gente quer encerrar logo né acho que hoje a gente tem essa coisa né sente uma dor vai no médico para tirar a dor sei lá sente vontade de alguma coisa vai lá e compra e resolve resolve os problemas ele fala que esse quem tem sede se apresente né no último livro da bíblia quer dizer está sempre em aberto essa sede é para sempre é o que nos permite nos aproximarmos de Deus né uma porta sempre aberta para as estrelas né bonita essa imagem também que você trouxe então para mim é uma ajuda muito grande o próprio carisma né do movimento a nossa história que nos ajuda a estar atento a essa sede e eu não posso perder a oportunidade de te pedir para falar como é que foi ter um encontro com o carisma porque para mim é muito bonito te ouvir falar disso como é que foi a sua descoberta do carisma do movimento então eu queria que você contasse para os meus amigos assim como é que está sendo para você sim de fato eu me alegro muito né é é ele surgiu o conhecimento do movimento em si quando eu era noviça eu já disse a Silvia isso nós recebíamos uma revista aqui 30 de ouro é Tio de Andréotti essa revista chegava até nós era enviada por benevolência não sei quem mandava mas eu via que tinha muitas falas de mosteiros né então eu acredito que que o próprio editor enviava essa revista aos mosteiros no mundo todo né e eu apreciava demais até hoje eu tenho recortes da revista Guardado era profundo aquilo mas eu não sabia nada do que era aquilo falei nossa é tem uma profundidade os artigos e me chamava muita atenção depois de o Andréotti não viu é delícia de você editada nós recebemos um comunicado e confesso que eu fiquei muito triste porque me fazia muito bem e foi então que que certa vez você veio até o mosteiro e eu fui designada para atendê-la no locutório do mosteiro e falando do movimento eu pude falar dessas reminiscências né passadas de algumas pessoas que eu conheci um jovem sem nariz que eu conheci que era do movimento e me chamava muita atenção eu via no jornal do Observatório Romano no jornal do Vaticano Meeting de Remini nunca entendi o que era aquilo não sabia nem falar direito se era assim que pronuncia mesmo né mas eu vi umas mensagens no papo eu falei nossa o negócio vai ser importante né e me chamava assim o desejo de pegar o artigo ler e ler aquilo gostava interessava e a Silvia me presenteou com o livro do padre William Carrom uma beleza desarmada e aquele livro me fez muito bem eu estava a passar uma situação muito dolorosa quando esse livro me caiu nas mãos né foi por conta de uma pessoa muito amada e muito querida ao meu coração uma grande amiga que estava passando por um momento de fragilidade com a saúde e aquilo me preocupou demais foi também no momento que minha mãe estava fazendo tratamento de câncer mas aquela minha preocupação com essa minha amiga né foi assim uma situação que me colocou muito diante do mistério da dor humana né e na leitura daquele livro A Beleza Desarmada eu não conseguia ler nada mas eu estava numa fase espiritual assim de muita tristeza mesmo por conta desse dessa provação né desse aquilo que me fez sofrer tanto a situação da saúde dessa pessoa tão querida né e lendo o artigo sobre os artigos do padre sobre a liberdade eu fiquei encantada por aquilo foi resposta a minha grande dor eu me pus muito em contato com a minha sensibilidade cada palavra do padre e comecei a ler a revista do movimento a revista passos olha eu confesso que essa revista eu leio com um caderno na mão porque as coisas que me tocam ficam ali anotadas e aquilo eu fico ruminando ruminando toda parte da revista eu fiz isso por ler as revistas palavras tão fortes o padre Luiz de Sani naquele senso religioso tem umas palavras que desmontam tanta coisa dentro de nós evasão desperdício dentro de um contexto ali palavras que desmontam muita coisa mesmo e vendo a profundidade do movimento como eu falei esse legado no nosso mundo na nossa sociedade contemporânea respostas tão acertadas nós lemos os místicos da igreja antiga místicos do século 16 no caso meu contexto de carmelita mas nós temos os dramas do mundo de hoje situações humanas que acontecem no nosso hoje da história e eu vi que o movimento dava voz a tudo aquilo que eu sentia anteriormente o padre Julien Carron o padre Luiz de Sani os articulistas na revista tudo isso foi me tocando muito profundamente foi encontrar explícito num texto aquilo que eu sempre acreditei dentro de mim como eram as coisas eu não sabia dar nome não tenho essa genialidade toda como esses autores eu não sabia dar nome aquilo mas eu encontrei algo da minha voz aquilo que eu acreditava neles e até brinquei passiva se eu estivesse no mundo eu seria do movimento porque foi um amor tão grande porque não não sei explicar bem mas a fé não é só uma questão moralista posso não posso mandamento pecado é muito mais que isso é um é um espanto é um acontecimento e eu acreditava que as coisas eram assim já desde muito jovem na paróquia eu não sabia dar nome às coisas e vocês me ajudaram a dar nome às coisas aquilo que eu sentia porque quando às vezes certos discursos a Terezinha passou por isso ela ouvia certas pregações certos retiros via certos livros ela via certos sermões sobre o Nossa Senhora ela nunca falaria daquele jeito de Nossa Senhora não é que o Senhor era ruim mas a maneira a visão interior da coisa não 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 padunava com aquilo que ela acreditava dentro de si tanto é que quando ela escreve o poema Porque Te Amo Maria ela fala tudo o que eu penso e acredito sobre Nossa Senhora expresso aqui nesse poema porque a pregação da época era muito sobrecarregada do jansenismo uma visão deturpada da vida espiritual e ela não acreditava ela acreditava na misericórdia no amor na gratuidade no dono e naquele tempo século XIX em plena França ela foi contra a corrente de toda uma igreja de toda uma mentalidade da época ela fala ela teve um retiro no Carmel de Lisier padre era um franciscano ninguém gostou do retiro só ela porque o padre dava nome ao que ela acreditava mas as irmãs ainda não tinham condições de compreender e nisso ela foi se embreiando na sua pequena via na maneira como virou a doutora de ciência do amor hoje é doutora da igreja todo um percurso todo um itinerância um caminho de como ela acreditava as coisas dentro de si e pra mim o movimento foi isso nominar as coisas nome aquilo que eu sentia e não sabia tão bem como expressar interessante né que eu vi a palestra do Franco Negrini a primeira vez que vi eu não sabia que era do movimento mas eu fiquei encantada falei olha como os elos minhas reações uma coisa com a outra eu conheci Dom Felipe Santoro e ficava encantada com os artigos que eu vi dele no passado um homem muito puto né muito preparado ficava encantada com a maneira que ele expunha o cristianismo conheci ele pessoalmente há cinco anos atrás no Teresópolis um tempo que eu fiquei no Carmelo me ajuda nesse Carmelo seis meses que ajudei essa comunidade e estive junto de Dom Felipe não sabia que ele era um membro do movimento penso que ele conheceu o padre de Sani né sim né eu não sabia mas fiquei encantada com a maneira né que ele abordava a vida de fé então é de uma certa maneira o movimento me cercava e eu não sabia que eram membros do movimento mas eram pessoas que eu admirava e que eu apreciava e vendo os artigos aquilo foi entrando dentro de mim a experiência de Deus o olhar sobre as coisas ainda é um caminho que eu estou a trilhar né como isso pode incidir na minha história e ajudar a viver hoje a minha vida de fé como eu falei nós temos toda uma riqueza espiritual na igreja mas a palavra do hoje na história quem pode dar essa voz somos nós né somos nós aqui que estamos a caminho no hoje da história dar essa resposta espiritual pra nós mesmos né pra dentro do nosso coração sobre tudo e claro me baseio a minha fé a minha experiência nos místicos do passado mas é na nossa adesão histórica nesse hoje né nesse hoje nesse tempo da graça esse cairós e e vocês têm me ajudado a isso de como dar rosto ao meu carisma no tempo de hoje vocês têm me ajudado muito a isso às vezes com uma pequenina palavra que desmonta tanta coisa não sei se eu eu expressei tudo que eu gostaria né mas é eu aprecio muito vocês vocês têm um grande tesouro um grande tesouro a ser muito a ser descoberto ainda como disse o Papa Francisco eu ouvi essa fala a gente está se aproximando do nosso tempo Raul você queria fazer um encerramento eu não sei se mais alguém queria colocar alguma coisa dois minutinhos se não eu gostaria Tinda vamos lá eu quero agradecer por esse momento tão delicado e tão precioso por conhecer eu não registrei o nome irmã Mariana Mariana muito prazer sou a Tinda eu sou amiga de infância da Silvia olha não tô brincando a gente se conheceu ela tinha acho que 18 ou 19 anos agora a gente já tá mais de 60 e quero agradecer muito a Silvia por ter encontrado você e agradecer ao movimento na minha vida porque quando eu penso que os caminhos estão se fechando quando de novo retomo alguma proposta do movimento tudo se abre novamente né então é isso eu tô emocionada e quero agradecer muito obrigada amém também tô comovida em ver o Silvio pode ter certeza então amigos agradecendo aqui muitíssimo a presença da irmã conosco a indicação como a Cecília falou antes se tiver outras indicações tão interessantes quanto a desse livro né não que acanhe né sim porque isso representa realmente uma riqueza pra todos nós né muito então agradecer pela indicação pela presença pelas palavras né que e dizer que na verdade a indicação e a o tema do livro né vem vem enriquecer o trabalho que a gente tá fazendo de escola de comunidade sobre o senso religioso né então uma ajuda pra nós importante né e convidar aí dos colégios dos amigos que estão presentes aqui na na transmissão quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro que o faça porque realmente é algo muito bonito e que dialoga muito com a proposta que o Jussane tá fazendo pra gente nesse período através da escola de comunidade Eli tem mais alguma coisa que você queira comentar não eu só queria que a gente encerrasse lendo o Hino A Virgem do Dante porque é é uma forma de oração que para nós os membros do homem é sempre indicado educar a nossa devoção à Virgem através desse hino também né ser indicado pra gente é indicado pra todo movimento Hino A Virgem Ó Virgem Mãe Filha de teu filho humilde e superior a toda criatura termo fixado dos desígnios eternos por ti tanta natureza humana se enobreceu que o Criador não desdenhou tomar a forma da criatura no teu ventre reacendeu-se o amor de cujo calor na eterna paz germinou esta flor no céu és a meridiana luz da caridade e para a frágil humanidade a fonte viva da esperança senhora és tão grande tanto podes que pedir graças ao céu sem teu auxílio é o mesmo que desejar voar sem dispor de asas tua benignidade não apenas socorre a quem ora pedindo mas vezes sem conta antecipa o pedido e a prece em ti misericórdia em ti piedade em ti magnificência estão somadas a tanta bondade quanto possa existir em todas as criaturas muito obrigado irmã estamos muito contentes com a sua presença que agradeço um agradecimento especial amado por esse milagre pode deixar obrigado obrigado até logo a todos obrigado até logo obrigado tchau 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 tchau